Eu só quero ver fixos, bandelado com os bravos, a criar uma canção feliz A vida sem os outros não tem sentido, então irmão Olha nos teus amigos e partilha o teu abrigo Nunca siga a life dos teus bravos, porque cada um tem o seu caminho Nunca critica a vida dos outros, apenas olhe em ti e diz, já estou pronto A vida é tipo um conto de fada, que o rei sempre acaba morto com uma picaria de espada Nunca diz eu não consigo, apenas olhe em ti e diz, eu sei que vou ter um cubico Jan Smith Relaxado com fofos, chus a falar da nossa vida Dá uma vez, sei que é uma gata, tá querendo ir pra gabir Do monenga e no canto me diz que isso é uma vida Manda-me mais uma topa, que eu não quero beber lira Me liberta dessas dores, que só rodam essa madeira Eu só quero viver fixe Relaxado no quarto com uma baby boo Tanta mensagem do monenga flash Tentamo no potas tonga comandá Me liberta porque eu já vou levar Bala no bolso, já não vou deixar Tô no morguete com o Johnny Tafinha Tipo os coquicuia, cantar batatinha pra matar os coutos Por isso que eu canto e pra ligar os coutos Hey, negado do tudo do meu esforço Tudo o custo pagado é meu povo Não precisa me ver na TV Se eu der uma beija baixo querem me seguir Hang song, guitarra, sono duro Da cuia tipo a manga madura Não vou vengar que não tem altura Olha a onda, mano, se pendura Que essa agora, essa vida debuia Somos junts aqui, já não tem cura Tipo o Covid, mas com muita gente Jado com fofos, chus a falar da nossa vida Dá uma place que é uma gata, tá querendo ir pra gabir Uma venga inundando, me diz que isso é uma vida Manda vir mais uma torta que eu não quero beber vida Me liberta dessa história, isso é foda, essa é uma vida Eu só quero viver fixe, eu só quero viver fixe Hey, mingas vão dizer que um gajo não presta Dentro do bolo a raça é uma asgarina Vejo uma bada espalhada na lina Nosso lema é viver fixe Por isso é que a malta já tá na boa Hey, cantar me faz ser feliz Então, reguro que te faz feliz Hey, young no b Como eu te adito, nunca compara Quero vengar pelo mundo e viver fixe Juntamente com todos, mingas fixe Incluindo o parlegia que é muito fixe Quero passar como a dama do trap E fazer coisas que eu nunca fiz E o mingas tá a dizer que é uma vida Que isso é foda, niga, essa é uma vida Vou lhes contar que eu nem sou pra gabira Mô niga, não tenta, fizemos sucesso A malta do sucesso, não quero conflito, não quero essa fama Todos reclamam, mas somos the bands Young's song que tá batendo no game, não falam em atoa, mingas E aí Abaçam Um Um E aí Um